Oi, pessoal, tudo bem? Bom dia a todos! E nós vamos continuar com as nossas videoaulas de produção textual. A gente está falando atualmente sobre o texto injuntivo, que é aquele texto que também tem o nome de instrucional, porque ele tem esse objetivo de passar instruções, de falar o passo a passo e tudo para o leitor. Bom, na semana passada a gente já introduziu o conteúdo falando sobre o gênero lista, não é? Então vocês leram esse textinho aqui e a gente exercitou um pouco sobre o que são as listas, o que esse gênero pode trazer. E a gente viu várias características interessantes, que também são características interessantes para todos os gêneros textuais dentro desse tipo, que é o tipo textual injuntivo. Como a gente já viu desde o começo, esse é um tipo textual injuntivo que engloba vários gêneros textuais dentro dele. Um deles é a lista, o outro pode ser o manual de instruções, outro pode ser o tutorial e assim por diante. Todos esses textos que têm como objetivo instruir, fazer um procedimento, ensinar a fazer um procedimento, eles podem sim se encaixar dentro do texto injuntivo. Primeiro, é importante a gente saber que esse texto pode se mesclar com outros tipos de texto, obviamente, ele pode apresentar características de vários tipos, ou de dois tipos, ou de gêneros diferentes. A gente pode misturar, por exemplo, uma lista com um texto, a partir de um texto argumentativo, por exemplo. Mas existem algumas características que delimitam e que fazem a gente reconhecer aquele texto como um texto injuntivo, que é o que a gente vai ver agora, tá bom? Olhem só. Bom, aqui eu fiz, inclusive, uma lista com várias características que a gente pode encontrar no texto injuntivo. A gente vai falar sobre cada uma delas. O primeiro de tudo são os itens, que é justamente isso que eu fiz aqui, ó. Eu coloquei em linhas diferentes, cada uma como um item. Vejam que tem até uma marquinha indicativa de que ali é um item, né? Nem todo texto injuntivo, claro, vai se apresentar dessa forma. A gente pode, por exemplo, simplesmente fazer um texto corrido, ou seja, o texto que vai seguindo linhas e indo para a próxima quando acaba a linha. E só separando por ponto e vírgula, ou somente por vírgula. Isso vai depender da lista que a gente vai fazer do texto que a gente vai fazer. Os itens, eles são uma marcação mais visual, para que o texto fique organizado de uma forma visualmente, onde o leitor consiga identificar aquilo como uma lista de coisas que ele tem a fazer, ou uma lista de... Enfim, uma lista de instruções que ele tem a fazer, não é? Outro são as indicações de verbos no modo imperativo, ou verbos também no modo infinitivo. O que é que isso quer dizer? No modo imperativo, como a gente já pôde perceber quando leu aquele outro texto, não é? São aqueles verbos que dão uma ordem, ou que fazem um pedido para alguém, não é? Coma somente frutas frescas da época. Olha, o verbo comer aqui, ele está sendo colocado de uma forma a passar a ideia de que aquela pessoa deve fazer isso. Coma, não é? Outro efeito que pode causar... Outro, aliás, outro método que pode causar este efeito é o modo dos verbos no infinitivo. Que ao invés de conjugado na forma imperativa, ele é a forma mais pura do verbo. A gente vê também muito isso em listas ou em passo a passo, não é? Cuidar sempre do seu cabelo, massagear sempre a raiz, esse tipo de instruções, usando esse tipo de verbo. Também dá a ideia de que são coisas a serem feitas por quem está lendo, não é? Isso aqui é importante. Uma linguagem direta ao leitor. Para isso, são utilizados pronomes que falem diretamente com quem está lendo. Por exemplo, você deve fazer a sua salada sempre depois de lavar bem os legumes. Vejam que eu utilizei o pronome você, não é? É um pronome bem pessoal. Mas, você pode utilizar pronomes que se dirigam diretamente ao leitor. Ok? A utilização de uma linguagem padrão e acessível é importante porque... A linguagem padrão é aquela linguagem que muitas pessoas vão conseguir compreender. Você não vai estar limitando o público-alvo, ou seja, as pessoas que vão ler aquele texto, a pessoas que somente entendam uma determinada linguagem que você está utilizando. Por isso que uma linguagem padrão vai ampliar o número de pessoas que vão poder entender aquele texto, não é? E acessível também nesse sentido. Uma linguagem acessível seria, no caso, não utilizar termos técnicos, termos científicos, não é? Se a gente utilizar, por exemplo, um termo científico em uma lista, o uso de cosméticos, aí a gente usa um termo científico para designar quais componentes químicos tem naquela lista, por exemplo. Isso acaba dificultando o entendimento das pessoas. Nem todo mundo conhece produtos químicos que fazem mal à saúde para saber por que eu estou utilizando aquilo na minha lista, não é? Então, usar uma linguagem acessível é justamente utilizar uma linguagem que muitos vão entender. Ok? E mesmo que seja necessário utilizar um termo mais técnico, um termo de difícil acesso para todo mundo, a gente coloca no nosso texto o que aquilo significa, a gente incorpora no nosso texto o significado daquele termo para que todos consigam entender. Isso é a acessibilidade da linguagem. O paralelismo é uma coisa bem interessante que a gente pode perceber em listas. Deixa eu mudar aqui a tela. Prontinho. Para finalizar, nós temos o paralelismo, que é um mecanismo de coesão. A gente já até começou a ver o que é coesão e o que é coerência, não é? Lembram? A coesão são todos aqueles artifícios que nós utilizamos para gerar um texto com uma estrutura que seja compatível com o que o leitor precise ler. Ou seja, a coesão são os artifícios que a gente vai utilizar para construir o nosso texto da forma melhor possível, que vai facilitar a compreensão de quem está lendo ele. Um desses artifícios, quando a gente emprega, tenta fazer um texto coeso dentro desse gênero, lista, um texto injuntivo, é o paralelismo. Porque ele se caracteriza pela repetição, olha só, de estruturas, palavras ou temas para estabelecer a unidade semântica do texto. A unidade semântica fala justamente sobre o sentido do texto, né? Então ele vai se valer, por exemplo, de essa sequência de palavras no gerúndio para passar uma ideia de construção melhor desse texto. Passei o dia ouvindo música, lendo meu livro e comendo pipoca. Seria diferente de a gente utilizar, passei o dia ouvindo música, depois eu li meu livro, então comerei pipoca. Você está... vai ser um texto compreensível? Vai! Mas é um texto que vai demorar mais a pessoa, para quem está lendo, compreender ele inteiramente da forma que a gente quer falar. Então essa harmonização de termos, essa harmonização de palavras que o paralelismo faz, vai nos ajudar a construir um texto estruturalmente mais coeso. Ok? Aqui tem outro exemplo. O meu time será campeão, quer queira, quer não. Então a gente se... a gente repetiu uma palavra para colocar dois opostos. Quer queira, ou seja, sim, ou quer não. Ou seja, não. Então, a gente repetiu essas duas palavras para mostrar duas possibilidades opostas, né? Isso também vai acontecer bastante no texto, ok? Nessa frase a gente vê mais um exemplo de paralelismo. Olhem só. Arthur Schopenhauer disse certa vez que toda verdade passa por três estágios, dois pontos. Quando ele coloca já os dois pontos, a gente já imagina que ele vai discorrer sobre quais seriam esses três estágios. Então ele coloca no primeiro, ela é ridicularizada. No segundo, é rejeitada com violência. O terceiro, é aceita como evidente por si própria. Ou seja, os três estágios que ele coloca, ele faz um paralelismo nas palavras aqui, ó, crescendo no primeiro, no segundo, no terceiro, de forma a colocar isso como uma lista. De forma a passar a ideia de que isso é uma sequência, de que isso tem essa conotação de listagem. Deu para entender o que é o paralelismo? É justamente essa harmonização, ó, de palavras, de termos, né? Afim de deixar o texto harmoniosamente coeso. Um texto, mesmo repetindo palavras, você vai causar uma ideia de que você criou uma lista, de que você criou ações sequenciais, ok? Então, como atividade para vocês, eu vou explicar melhor lá na atividade, mas a gente vai produzir uma lista. E é, vai ser uma produção de textos da semana, tá bom? Então, boa atividade para todos. Sei que vocês são incrivelmente capazes. Não deixem de fazer e de me enviar a foto, tá bom? Tchau, tchau. Qualquer dúvida, já sabem onde me encontrar. Tchau.